O evento reuniu mais de 350 competidores de Pato Branco e região, incluindo atletas de várias idades. É um evento de amigos, que a gente se reúne, é um torneio interestadual. Nós temos atletas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse torneio é proveniente do grupo Gole, é eles que estão promovendo em si. E nós, como a Associação dos Bolonistas de Pato Branco, a gente está cooperando com eles também e fazendo parte disso. Nós temos hoje um grupo de pessoas aí, são 26 equipes com 12 atletas. Então, você pode ver uma quantidade boa de pessoas, né? Uma grande festa. Cleverson é dirigente da equipe de bolão de Guarapuava. Há anos, pratica o esporte e é apaixonado pela modalidade. Olha, é um esporte que a gente é apaixonado. Eu participo há 27 anos já, desde criança a gente participa e é um, eu sempre falo, o bolão é um esporte apaixonante. Nós temos escolinha de bolão em Guarapuava, incentivamos os jovens e as pessoas que querem conhecer. E aqui a BS e a turma do Gole está de parabéns pelo evento e pelo incentivo que vem dentro da modalidade. As mulheres também se destacaram na competição. Mari Lúcia de Souza foi uma delas. Eu faço 30 anos que eu jogo bolão, sou agora treinadora da equipe Seleção de Pato Branco, já há uns 6, 7 anos mais ou menos, né? E jogo também, além de treinar. E temos, este ano, nós temos muitos jogos importantes, 3 brasileiros para competir este ano, além dos jogos abertos, que vai ser, Pato Branco será a sede dos jogos abertos de 2023. A principal diferença entre o bolão e o boliche está na quantidade de pinos em ambos os jogos. Enquanto o bolão tenta se derrubar 9 pinos no boliche, são 10 que devem ir para o chão. Mas essa é apenas uma das regras que devem ser seguidas no jogo. O bolão, você joga as 20 bolas e a somatória total é o resultado final. Então, mas ele é um esporte muito desafiador, porque ele exige da gente muita concentração. Porque no momento que você jogou, você foi, foi a bola e não tem mais você recuperar, né? Aquela bola já passou. Então, é um esporte de muita concentração e muito desafiador também. A premiação para os ganhadores foi em dinheiro e troféus.